De final de ano, se você tá pensando em pintar o cabelo pra começar 2023, totalmente renovada, mas ainda tem alguma dúvida sobre o processo, fica de olho no nosso quadro Dicas de Beleza com a nossa especialista Silvia Menezes. Revista Meio Norte Essas aqui são sem amor. Ela já tá aqui. Bom dia, Silvia! Olá, bom dia. Você é sempre bem-vinda. Tudo bem? Bom dia a todos. Olha, inclusive hoje ela trouxe até um material sensacional pra mostrar pra gente, né? E falar sobre a coloração, que evoluiu bastante, né? Isso, Silvia? Verdade. A indústria cosmética, ela tem evoluído cada vez mais, até pra acompanhar a nossa necessidade de estar no dia a dia arrumada, com o cabelo saudável, de estar bonita. Então, assim, além de todos aqueles cuidados que nós devemos ter na escolha de uma cor, com cuidado com o formato de rosto, cor de pele e tudo mais, nós também temos que ter o cuidado de usar uma química, uma coloração que seja de qualidade, que trate o cabelo realmente, que dê aquela cor que combine contigo e que seja adequado pra situação. Inclusive, um dos vilões, né, da coloração, que as mulheres têm muito medo é justamente a amônia. Você tava me mostrando aqui algumas opções sem amônia, é isso? Isso. Nós temos várias opções no mercado que é sem amônia. Uma delas é esta aqui, que a gente consegue colocar, ela tem outros componentes na composição dela, mas que ela também é considerada antialérgica, porque a amônia, muitas pessoas têm alergia. E também a gente tem outros componentes que fazem, que compõem o pigmento, que também podem causar alergia e que com essa daqui é uma das opções de mercado somente, tá? Que a gente trouxe pra mostrar pra vocês sem amônia. Aí eu tenho também essa opção aqui, que geralmente aqui é usado pras adolescentes. Esse aqui, o Creation, desta marca, ele é o pigmento puro, então não tem nem amônia, não é usado com água oxigenada, então a gente mantém a saúde do fio. Claro que pra gente conseguir aquelas cores coloridas que as adolescentes tanto gostam hoje em dia, a gente precisa descolorir. Aí as pessoas também têm muito medo de descoloração. A gente tem que deixar também bem claro que a questão de saúde do fio tem muito a ver com a escolha do produto, mas a ver também com o profissional escolhido pra executar esse trabalho. E aí é muito importante você ter um profissional adequado, porque aí o que acontece é que, na verdade, não é nem tanto um produto, mas a forma como foi feito. Isso, a forma como foi feito, o diagnóstico inicial, que a gente precisa realmente ter um cuidado de fazer um teste na mecha pra ver se esse cabelo aguenta. Uma descoloração, por exemplo, essa cor que nós estamos mostrando aí, esse ruivo lindo, às vezes a gente consegue só com coloração, mas aí é onde entra a expertise do profissional. Será que a coloração vai chegar a esse resultado? Será que você vai usar uma água oxigenada de 20 volumes ou de 40 volumes? Ou se você precisa somente descolorir com uma água oxigenada mais fraquinha e conseguir o resultado da cor com o tonalizante, aí o tonalizante nós usamos somente reveladores. E os reveladores, eles não abrem a cutícula tanto, eles só revelam o pigmento. Então, com isso, a gente consegue manter a saúde física externa do fio mais saudável. E quando a gente faz também o uso do tonalizante, ele também fecha a cutícula. Esse aqui que a gente chamava antigamente de banho de pérola, banho de brilho, e hoje chamamos de tonalizante. Muito bom. E é interessante você falar sobre isso, sobre essa coisa de fechar a cutícula, que já aconteceu comigo, né? De ir para o salão e descolorir o cabelo. E o profissional, que queria realmente fazer algo muito diferente, enfim, somos pessoas midiáticas, não fechou a cutícula. Então, é importante esse fechamento. E aí, o meu cabelo, em vez de ter uma cor bonita, na verdade, ele passou a perder o brilho, perder as propriedades, e a própria cor não ficou legal. Incrível, você já conhece esse detalhe na íntegra, você passou por isso. Parecia que o cabelo estava morto. É, então eu recomendo para as nossas colegas e para as nossas amigas e clientes que sempre façam a finalização com tonalização, nas descolorações de mecha. E quando o cabelo estiver mais desbotado, com a tinta já que está precisando retocar, ao invés de você só passar a tinta na raiz, você passa na raiz com água oxigenada adequada para a abertura da fibra. E depois você pode dar uma tonalizada para dar um realce na cor. O tonalizante, ele é usado de várias formas, tanto para fechar a cutícula, finalizar uma cor bacana, porque a gente descolore com o descolorante, retirando o pigmento. E depois a gente pode acrescentar o pigmento desejado com o tonalizante. Sensacional. Inclusive, a gente viu ali essa menina linda, com esse cabelo maravilhoso. Uma super tenente. Cadê o vídeo? Que a Silvia estava estindo assim no cabelo dela. Olha aí, para todos os estilos, você vai ter a garantia de que a Silvia e os seus profissionais estão preparados para você ter um cabelo como esse, né? Então já se prepara para o final de ano. É importante também já agendar o horário, né, Silvia? Isso, é importante. E estar disponível para estar no salão para o resultado sair como esperado, né? Perfeito. Precisa realmente agendar, porque, por exemplo, um trabalho desse aí, de morena iluminada, tem todo um processo para seguir, que precisa de tempo, de tranquilidade para a gente conseguir um resultado bonito. Está vendo? Lá no Teresina Shopping, está aí o contato, no Shopping Rio, poste ainda no Instagram, arroba silviasunderline.re. Você também confere essas dicas, esses resultados, os compos promocionais e, claro, os melhores serviços de beleza. Afinal, gente, são mais de 25 anos, né, trabalhando realmente com profissionalismo. Silvia, muito obrigada, adorei, viu? E aí, você que está em casa, já se prepara para o final do ano com a Silvia e toda a equipe dela e ela vai estar de volta próxima semana com mais um Dica de Beleza. Beijo, Silvia. Beijo, meu povo. Beijo, Raquel. Tchau, tchau. Tchau. O Salão Silvia's Hair é uma rede de salões unisex que atua na área da beleza e estética, prestando bons serviços há mais de 25 anos em Teresina. Conta com três unidades em dois dos melhores shoppings da Zona Leste e Norte para lhe atender com conforto, segurança, qualidade e com serviços diferenciados. Usa os melhores produtos e tem uma equipe super preparada. Oferece também combos especiais de segunda a quinta-feira com pecinhos que cabem no seu bolso. Venha conferir. Tchau, tchau.